Oi, eu tô aqui, eu vou no outro vídeo, bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais um vlogzinho aqui no canal, exatamente, e é o seguinte, cara, esse vídeo vai ser feito completamente no improviso, espero eu que sem corte nenhum, direto ao ponto, tem muita coisa pra gente conversar, no vídeo de hoje eu vou tentar dar uma resumida e deixar o vídeo o mais conciso possível, e é o seguinte, eu estou gravando esse vlog na quinta-feira à noite, dia 27 de junho de 2019, ele deve ir ao ar na sexta-feira de manhã, espero eu, se der tudo certo, E é o seguinte, cara, hoje foi um dia bastante corrido pra mim, foi um dia bastante puxado, eu acordei cedo, gravei vídeo pra caramba pra adiantar pro final de semana, gravei vlog, gravei unboxing, gravei gameplay de arena, fiz horas de live, respondi e-mail, aprovei vídeo de edição, fiz uma cacetada de coisa, e no final da tarde eu já estava lá, me sentindo senhor produtividade, resolvo encerrar o expediente, fazer um lanche, tomar um banho, deitar na cama pra ler um gibizinho até eu pegar no sono, Porém, no meio do caminho eu resolvo pegar meu celular, e eu vejo que um de vocês aí, um inscrito do canal, que é também padrinho, me manda um zap, e fala assim, André, saiu uma notícia aqui que você precisa ver, velho, você precisa dar uma olhada, aí eu dei uma olhada, levantei da cama, troquei de roupa, e aqui estamos nós. Hoje nós vamos conversar sobre, possivelmente, a maior mudança na história do formato pauper, certo? O formato pauper é o formato do meu coração, é o meu formato favorito, é o formato que eu mais me dediquei aqui na história do motivo, por mais que nos últimos meses nós estejamos focando bastante no standard, né, graças ao arena, isso porque não tem pauper no arena, senão nós estaríamos jogando pauper lá também. O pauper foi o formato que eu mais fiz vídeo, deve ter uns 350 vídeos de gameplay de pauper, quase 100 deck techs, entrevista com um monte de gente, bate-papo, vídeo de curiosidade, um monte de vídeo sobre banimento, sobre metagame, cara, é o formato que eu mais me dediquei, eu amo esse formato, já joguei pauper em tudo que é lugar do Brasil, de torneio, enfim, eu adoro esse formato, eu não poderia deixar passar essa notícia em branco. O que que tá pegando? Eu vou tentar fazer com que esse vídeo seja informativo pra quem tá começando a jogar, pra quem não faz ideia talvez nem de o que seja pauper, porém que ele seja útil e prestativo pra quem já joga o formato e pra quem gostaria de uma opinião, né, um parecer de alguém que também é apaixonado pelo formato pauper. Vamos lá. O que que aconteceu? O pauper é um formato que só aceita cartas comuns, ok? Então nós não temos cartas incomuns, raras ou míticas. Se a carta foi publicada como comum em algum momento, ela é válida no pauper. O pauper se originou no Magic Online. Ah, no Arena? Não. No Magic Online. São plataformas diferentes. Nós temos o Mall ou MTGO ou apenas Magic Online e nós temos o MTG Arena, né, o Magic Arena que é aquele que vocês já conhecem, que é recente, que você joga um dragão, sai um puta de um dragão cuspindo fogo e o caralho. E nós temos o Magic Online, que é mais um simulador de Magic, que não é, não tem uma estética tão bonita, porém tem todas as cartas da história do jogo. Isso permite com que você jogue com cartas de 1993, que é sensacional. Por muito tempo, o Online foi a única plataforma que nós tínhamos realmente séria pra se jogar Magic, certo? Pelo menos de uma forma competitiva. Então o pauper se originou lá e o pauper ganhou o coração de muita gente. Por quê? Porque apesar de ser um formato que apenas aceita cartas comuns, ele tem um power level absurdo. Você deve pensar, porra, mano, carta comum, tipo, duas mana 2x2, um feitiço de custo 5 que causa 2 de dano e, sei lá, dá um tapa na sua própria cara porque a carta é muito ruim. Não. O pauper tem um power level sensacionástico. Tem muita coisa boa. Counterspell é pauper, o raio é pauper, ponder, pre-ordem, até pouco tempo atrás, gush e que texam probe eram pauper também, foram banidas porque, né, cartas comuns que são boas demais. Você tem Delver of Secrets, você tem uma cacetada de carta pauper que é sensacional e que é, inclusive, forte demais. São, inclusive, cartas fortes demais pra alguns outros formatos, como o próprio Modern, né, o ponder pre-ordem é banido no Modern. Tem várias cartas que são banidas no Legacy também. Então o pauper tem um power level muito bom, no ponto de que é seguro você pegar alguns decks do pauper, botar de frente contra alguns decks do Standard ou do Modern e você vai ver uma briga, cara. Se você pega o Monoblue Fadas do pauper, o Monoblue Delver, enfim, você pega ele com Deprive, com Daisy. O Daisy foi banido também, né? O azul tava muito forte. Mas, enfim, ainda hoje, agora, com Goblin Granade, que é uma coisa que a gente vai falar logo, logo, você bota de frente com alguns decks de outro formato e você vai ver que ele não perde muito não, cara. O deck é bem legal, então é um formato que tem um power level muito alto e, justamente, por aceitar cartas comuns apenas, ele não é caro no geral, porque cartas comuns costumam ter uma tiragem maior, consequentemente, o preço delas é menor perante cartas incomuns raras ou míticas, né? É claro que existem exceções, né? Um abraço aí pro Obliet, que tá custando não sei quantos, mas tá bem caro. Mas, no geral, os decks são bastante acessíveis, então você pode se dar ao luxo de montar vários decks pauper diferentes, enquanto você, com essa grana, conseguiria montar apenas um deck Modern, ou apenas um deck Standard, ou talvez um pedaço da base de Monoblue de um deck Legacy, mas, enfim. O que vem ao caso é, o pauper tinha um problema, ele sempre teve um problema, e é um problema relacionado à confusão. Como eu disse, ele é um formato que nasceu no Magic Online, porém, ele não era só jogado no Magic Online, as pessoas jogavam pauper físico, inclusive tem vários gameplays físicos aqui no canal do pauper. E aí, o que acontece? Você usa a lista de cartas comuns do online ou do físico? Porque, afinal de contas, existe uma diferença. Tem cartas que foram printadas apenas como comum, comuns no Magic Físico, e no Magic Online são apenas incomuns. Tem cartas que foram printadas como comuns no Magic Online, mas que no Magic Físico não são comuns. E aí, o que você faz? Você usa a lista do Magic Online, a lista do Magic Físico, qual delas é melhor? Qual delas eu devo montar o meu deck? E se eu montar o meu deck pensando em uma? Chega na hora de jogar o torneio na loja, o pessoal usa outra, e a carta não pode porque ela não é permitida? Isso acontecia demais. Eu já perdi a conta de quantas vezes, independente do nível do torneio, pode ser um torneio de 10 pessoas na loja local da minha cidade, pode ser um torneio numa loja um pouquinho maior, com 30 pessoas, pode ser um torneio Double Up de um GP com, sei lá, 90 pessoas. Não interessa, isso acontece. A pessoa chega lá, coloca uma carta, você fala, então, cara, essa carta não pode. Ué, mas o pauper não aceita só cartas comuns? Sim. Essa carta é comum? Sim. Mas ela é comum no Magic Físico, no Magic Online ela não é, você não pode usar. Aí você chama o juiz, é toda uma incomodação. Quem joga bastante pauper sabe do que eu tô falando, e esse era um problema muito real, e há anos os jogadores estão pedindo pra que o formato pauper seja sancionado, pra que ele seja tornado algo oficial, pra que a gente possa chegar, dar uma googlada, o que que pode nessa porra desse formato? Ah, você pode jogar com isso e não pode com aquilo. Beleza, então não tem dúvida. Até pouco tempo atrás, na verdade, até agora, nós não tínhamos o pauper nem direito indexado no Gatherer, que é o maior serviço aí pra você catalogar carta e filtrar por vários flavor text, título e não sei o que. O pauper era bem complicado, você procurava uma carta e não aparecia pauper, mas ela era válida no formato, mas ele não era sancionado, não era oficial. Então era bem confuso, deu pra entender o quanto o negócio era problemático. E por muito tempo os jogadores pediram para que o negócio fosse resolvido de alguma forma, seja unificando os dois, seja sancionando e dizendo, pelo menos que você diga, o que vale é o online, o que vale é o físico, mas não, a gente nunca tinha isso, a gente não sabia como funcionava e variava muito de acordo com a casa, digamos assim. Ah, tal lugar joga com o pauper físico, tal lugar joga com o pauper online, né? Mas enfim, tem até inclusive um vídeo do Guma, eu vou deixar aqui embaixo o vídeo do Guma Noob, que na minha opinião é um dos maiores entendedores de pauper do país, eu vou deixar aqui linkado na descrição do vídeo, um vídeo falando sobre as diferenças de um e outro, aquele vídeo já não vale mais, mas você vai ter uma ideia, sentir um gostinho de como é que era a confusão antes, tá? Qual foi o anúncio? Resumindo bem, porque o anúncio foi feito em uma live stream que durou mais de meia hora, alguns sites até traduziram em artigos de páginas, mas a gente vai tentar reduzir pra vocês e resumir bem, eles unificaram o pauper. A partir de agora, tudo que é comum, independente de ser no online ou no físico, é pauper. Isso significa que quem jogava, por exemplo, com a lista de cartas do Magic Online, que é o que geralmente a galera usava, afinal de contas o pauper se originou lá, era um metagame mais saudável, um metagame que era estudado, que era disponibilizado em sites como MTD Goldfish, essa galera ganhou agora mais de 400 cartas novas pra jogar. Cartas que antes eram comuns no físico e não eram comuns no Magic Online, como por exemplo, Goblin Grenade, por exemplo. Eu não vou citar, esse não vai ser um vídeo pra falar de todas as novas adições, porque nós temos mais de 400 cartas, tem algumas pessoas que estão fazendo lista, mas é muito complicado porque algumas cartas aparentam ser ruins, só que se você coloca elas em um deck específico, ela é só a melhor carta do deck e quebra o formato. Então, o que é seguro dizer é, o formato vai me mexer muito, por isso que eu digo que nos últimos anos essa provavelmente é a maior mudança que o pauper passou, porque, ah beleza, um tempo atrás baniram algumas cartas, um tempo atrás baniram mais algumas, só que agora nós temos mais de 400, pra ser mais preciso, se eu não estou enganado, são 415 cartas novas, tendo em mente que 3 delas que já vieram pro formato já banidas, que no caso é o Hinchotorak, o... meu Deus do céu, meu Deus, é o Hinchotorak, o Hightide e o Sinkhole, ótimo, lembrei. São essas 3 cartas que já vieram banidas, digamos assim, então nós temos 412 cartas, se não me engano, novas no formato, então, tem carta pra tudo que é gosto, tem carta pra ajudar deck tribal, pra ajudar deck control, pra ajudar deck combo, pra ajudar deck midrange, pra ajudar deck que não existe, pra fazer com que decks que não existiam agora passem a existir, então, uma mudança gigantesca no formato, não dá pra prever o que vai acontecer, não dá pra prever qual deck vai jogar, qual deck não vai, agora é o momento de transição, é o momento de teste, é o momento pra você, que assim como eu gosto de construir deck, pegar essa lista de 400 cartas, você com certeza vai encontrar na internet, alguma lista com essas 400 cartas novas, você vai olhar elas e pensar, hum, isso aqui é interessante, eu posso juntar isso com isso que já tem, com essa carta que é nova também, e temos um deck interessante, vamos testá-lo, vamos ver se funciona, né, eu vou fazer isso com certeza, e eu recomendo que você faça o mesmo se você gosta de deck building, certo? Então, é mais ou menos isso, o Pauper era um formato que já existia, era muito legal, continua sendo, a galera insistia pra que fosse sancionado, oficializado, pra que a gente perdesse essa confusão, esse negócio de não saber o que fazer, como funciona, como, o que que eu faço, qual deck eu monto, quais cartas vale, e agora nós temos o Pauper sendo um formato sancionado, um formato oficial, com todas as cartas comuns da história do Magic, certo? A lista de cartas banidas do Pauper continua a mesma, nós não temos nenhuma mudança, cartas que foram publicadas em produtos suplementais, como, por exemplo, um, sei lá, dual deck, que eles chamam de supplemental product, elas vão ser válidas também, certo? Então, cara, tem muita coisa bacana, tem algumas cartas novas que são absurdas, como Goblin Grenade, como Merchant's Crow, e agora é esperar, tá? Agora é esperar pra ver o que vai acontecer com o formato, eu acho essa, no geral, uma notícia boa, eu costumo sempre dizer, disse no Twitter, inclusive, que foi um tweet que foi retweetado pela própria Wizards Brasil, o Magic é um jogo que a gente reclama muito, a gente reclama direto, ah, porque não sei o que do Arena é bugado, porque esse produto tá caro, porque se não quer essa qualidade da carta física, esse papelão tá ruim, porque a foil enverga, entorta, sei lá, mas quando eles fazem alguma coisa boa, quando tem que ser alguma, quando é alguma coisa que é uma notícia boa, que é uma decisão sábia, que é alguma coisa que a comunidade pedia, a gente precisa aplaudir, a gente precisa agradecer, não dá pra ser o cliente, o fã do jogo mala, que só reclama de tudo, quando eles fazem algo legal, é preciso reconhecer que foi uma boa decisão, a princípio, eu posso mudar de ideia, estamos sujeitos a isso, mas a princípio, pra mim, parece uma boa ideia, parece uma boa decisão, parece que vai simplificar, vai deixar o pauper mais acessível, em termos de conteúdo, em termos de entender regra, em termos de conseguir montar um deck, sem passar perrengue, na hora de jogar com ele, tá bom? Eu acho que é mais ou menos isso pessoal, agora nós temos várias cartinhas novas, pra vocês irem atrás, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link da loja City Class Games, é uma das lojas que patrocina o nosso canal, é a maior, mano, a patrocinadora mais antiga da gente, eles tem um estoque insano, tem muita coisa legal, se você quer uma loja, pra comprar online, não ter dor de cabeça, a City Class, essa loja, ela vai chegar bonitinha, o produto embalado certinho, no prazo, um estoque bacana, o preço dele já é muito bom, se você quiser ganhar 5% de desconto lá, usa o Motivo 5, que é o nosso cupom, vai estar tudo na descrição do vídeo, então eu espero que vocês tenham gostado, eu estou encerrando o expediente, um pouquinho mais tarde hoje, pra conseguir postar esse vídeo pra vocês, porque sexta-feira eu não vou ter como trabalhar, eu vou estar ocupado, não vou ter como cuidar disso, então eu resolvi fazer isso tudo pra vocês, na quinta mesmo, e na sexta de manhã deve estar o Innoir para vocês, fechou? Eu acho que é isso pessoal, muito obrigado por terem assistido, fiquem todos muito bem, tenham um ótimo final de semana, dia 1º de julho, estamos aí no Early Access, no acesso antecipado, de coleção básica 2020, na twitch.tv.com.br, e é isso aí, valeu, um abraço, e falou!